Olá, meus amigos! Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui no YouTube com o momento Boa Noite, Nossa Senhora. É porque todos os dias, antes de dormir, nós nos encontramos para agradecer ao Senhor Jesus, pedir que Maria, a Mãe do Senhor e também a nossa, cuide de cada um de nós e já estamos prontos. Vamos começar? Ah, mas primeiro, por favor, se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like no vídeo, isso é muito importante, faz com que o vídeo seja mais distribuído, comente à vontade suas intenções e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos. Se puder, também compartilhe para que as pessoas que precisam dormir bem também recebam esse conteúdo. Bora rezar, então! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele a quem adoram, o céu, a terra, o mar, o que governa o mundo, na virgem vem morar. A lua, o sol e os astros, o servem sem cessar, mas ele vem no seio da virgem se ocultar. Feliz, ó Mãe, que abrigas na arca do teu seio, o autor de toda a vida que vive em nosso meio. Feliz, chamou-te o anjo, o Espírito em ti gerou, dos povos o esperado, que o mundo transformou. Louvor a vós, Jesus, nascido de Maria, ao Pai e ao Espírito, agora e todo dia. Com todo o amor do mundo, rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos então, com amor, meus amados irmãos, esta prática, conhecida como devoção das três Avemarias, pedida, querida por Nossa Senhora. Maria, mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora, amados irmãos, recorrer à proteção dos anjos, em especial de São Miguel Arcanjo. A imagem dele está aqui, e nós agora, confiantes, rezamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E agora, meus amigos, vamos rezar o Terço da Misericórdia no quadro Boa Noite, Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas e abriu-se um mar de misericórdia para o mundo. Ó fonte de vida, insondável misericórdia de Deus, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, vamos meditar agora a primeira dezena com a misericórdia de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Segunda dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Terceira dezena do nosso Terço da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Quarta dezena do nosso Terço da Misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E agora a quinta dezena do nosso Terço da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Oremos, ó Deus Eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhar propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. E que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, o momento da bênção, para que você durma bem, para que você seja protegido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, desça sobre você, sua família, a paz, a tranquilidade, a alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva agora aqui no canal Padre Lúcio Sesquim e com a graça de Deus, amanhã também diremos aqui no nosso momento. Boa noite, Nossa Senhora.